Música 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 e, claro, esforço, um bom esforço, quando a gente faz a grande competição, por um dia, a gente faz alguns anos. Nós vamos pedir que todos os professores vão permanecer até o final da cidade. Então, nós vamos pedir que os professores de dois escolas, para que os professores estão esperando para os jogadores. E aí, nós vamos pedir que todos os professores a forte fraude aos anos a vida e a luta, so que a hora do tempo vai começar. Obrigada! Obrigado. 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 Boa, 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 boa. Obrigado. 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 Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 2, 12. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4, 1. 3, 2, 2, 1. Aplausos 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 a primeira luna do que vai se fazer. O que é isso? A primeira vez que o Caini vai estar ainda no Caini, que ainda não é a gente que esteja mais. A primeira vez que o Caini A gente vai estar aqui. Eles gostam muito feliz de estar em nosso companheiro Alguém. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Alguém. Vamos lá, vamos lá. Vão pra você. Vão para a vida de todos os nossos alunos. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL